Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Bom galera, hoje eu venho trazer pra vocês aqui O PES 2016 para o Android, né? Bom, é... Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho do jogo, né? Vocês podem ver aqui, vocês podem modificar A gestão do time e tal Ele tá até atualizado, né? Com todos os jogadores e tal Bom Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do game Tem todos os times brasileiros e tal E ele é basicamente parecido com Um FIFA, galera, né? E pra que você pode rodar esse game No mínimo você tem que ter um aparelho que seja Com processador dual core, né? De 1.2 GHz acima E que tenha pelo menos 1 GB de RAM, né? Você pode ver o jogo tá bem bonito Bem legal mesmo, né? E ele tem praticamente a mesma jogabilidade do... Daquele PES antigo Quem jogou o PES 2012 Sabe o que eu tô falando É a Silva Olha, véi Quase Ele tá bem fluido Eu tô até testando ele num Moto G primeira geração, galera E vocês podem estar rodando perfeitamente, né? Ai, pedido Bom Então eu vou tá mostrando pra vocês lá Como que vocês É... Possam tá fazendo a ação desse game, beleza? Então eu vou parando o vídeo por aqui E vou mostrar lá no PC Bom pessoal, eu já estou aqui no PC Bom galera E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês baixar Vocês vão baixar Tá Ele tá dividido em duas partes Ele tá aqui Parte 1 Parte 2 Tá Bom E o que vocês vão fazer? Vocês vão Clicar com o botão direito do mouse Extrair aqui Ai Extrair aqui Beleza Vamos aguardar aqui Beleza Lembrando Vocês vão extrair somente a primeira parte Tá, galera? Tá aqui Vocês vão vir aqui na primeira parte E vão extrair Aí vocês já podem colocar ele Descanteio aqui Agora a gente vai trabalhar com as pastas Que foram extraídas Bom Vocês podem ver Foi extraída uma pasta data E foi extraída uma pasta OBB E aqui É o APK do game E agora a gente vai fazer o que? A gente vai abrir aqui O dispositivo Né Eu vou fazer a instalação dele agora Num Galaxy Tab Bom Vamos lá Beleza Primeira coisa que vocês vão fazer O APK Vocês vão colocar aqui na raiz Tá galera Do dispositivo Bom A raiz pra quem não sabe Você ó Tá aqui ó Seu dispositivo Você abriu Uma vez Pronto Isso aqui é a raiz Do seu armazenamento de memória E aí vocês colocam onde vocês preferirem Memória interna e memória externa Né O APK Vocês vão mover Beleza Vamos aguardar passar aqui É bem rápido Beleza Foi movido o APK Agora A gente vai estar movendo As pastas ali de cima Bom Primeiramente Venho dizer pra vocês É Só funciona vocês É Estarem movendo Pra memória Interna Do dispositivo Do dispositivo De vocês Sendo smartphone Ou tablet Tá Aí depois que vocês Moverem Fizerem a instalação Do game Vocês podem pegar E colocar Esse game É Pro cartão de memória Lá Depois que ele tiver instalado Vocês fazem isso Pelo dispositivo Bom Agora a gente vai Trabalhar nessa pasta Data aqui Bom Vocês vão abrir ela Aí vai ter uma pasta Dentro dela Deixa eu diminuir aqui Pra poder ficar melhor Pra trabalhar Né Vamos diminuir Aqui Tá bom Beleza Aqui é a pasta Data Né Vocês vão abrir Vai ter essa pasta aí E aí vocês agora Vão aqui No dispositivo De vocês Vocês vão abrir A pasta Android Data Beleza E vocês vão pegar Vão Copiar essa pasta Aqui pra dentro Vocês copia E aqui vocês cola E vocês vão aguardar Transferir os arquivos Né E Bom galera Lembrando também É Chega um determinado ponto aqui É Que vai pedir pra vocês Vai pedir pra você É Vai aparecer no caso Uma seguinte mensagem É Que tem algum aplicativo Que não é compatível Com seu dispositivo Aí você tem que Clicar em avançar Pra continuar a instalação É Porque na verdade Esse jogo É um jogo Pago Né E ele Tá craqueado Né Bom pessoal Então acho que eu vou Pausar aqui Porque esse processo É um pouco demorado Aí Assim que terminar Esse processo aqui Da instalação Da pasta Data Eu volto Beleza Bom pessoal Tô voltando aqui É Vai aparecer Essa seguinte mensagem Aqui ó Tá vendo Aí o que vocês vão fazer Pra dar continuidade Vocês vão vir aqui ó Fazer isso Para todos os arquivos E clica em sim Beleza Bom Aí tá terminando de passar O processo é um pouquinho Demorado mesmo Aí eu vou pausar o vídeo Novamente aqui E daqui a pouco eu volto Bom pessoal Já terminou aqui De mover A pasta data Agora a gente vai fechar aqui E aí a gente vai Abrir Vai voltar aqui também Pra raiz do dispositivo Aí vocês vão abrir A OBB Beleza Abriu a pasta OBB Vocês deixam ela aqui no cantinho Aí novamente Abre a pasta Android Depois Depois OBB E aí vocês vão pegar Esse arquivo aqui E vão jogar Pra dentro da pasta OBB Esse aqui já é mais rápido O outro é demorado Esse aqui é rápido Beleza Terminou de passar Tá tudo pronto aqui Só pra conferir O arquivo da pasta OBB Está aqui O arquivo da pasta Data Está aqui Né E O APK Está aqui Bom Então agora Eu vou encerrando aqui E vou dar continuidade Lá no smartphone Pra fazer a instalação Do APK E ver se está funcionando Perfeitamente Então Aguardem aí Que já já eu volto Lá no smartphone Fala aí galerinha Voltei aqui já no tablet Bom pessoal Primeiramente Pra fazer a instalação Do APK Como vocês sabem Pra fazer a instalação De aplicativos Fora da Play Store Vocês tem que Ativar uma permissão Aqui Então vocês vão em Configurações Geral Segurança E vão ativar aqui Fontes desconhecidas Beleza Ativou essa opção aqui Vocês podem voltar E aí galera É o seguinte Pra quem não tem Um gerenciador de arquivo No seu smartphone Tipo A Valerio Eu acho que da Moto G O Moto G Motorola Não tem Gerenciador de arquivos Então vocês baixem Esse S File Explorer Aqui Tá Que é um dos melhores Gerenciador de arquivos Aí Que tem na qualidade Ele é gratuito Na Play Store E você faz o download Lá Beleza Fez o download Vocês vão estar Abrindo aqui Ele Abrir o armazenamento Pra vocês aí E aí vocês fazem A instalação do APK Beleza Eu já fiz a instalação Do APK Porque esse APK Ele tem 110 MB Então ele demora Um pouquinho Pra instalar Então eu já fiz Pra poder A videoaula Não ficar Muito grande Então vamos voltar Aqui Na tela de menu Como vocês podem ver Ele tá aqui Ao lado da Play Store Então vamos executar O game Pra ver se ele Tá funcionando Corretamente Beleza galera O game Tá funcionando Corretamente Como vocês podem ver Né Deixa eu aumentar Um pouquinho O volume aqui Beleza Então Como vocês podem ver Eu vou entrar Numa partida Rápida aqui Ele possui Teams brasileiros E ele ativa O fio Pra onde você Faz montagem Do seu time Beleza Vamos clicar E continuar aqui Ele tem um Bom gráfico Tá E ele também Você pode jogar Partidas online Contra outras pessoas Não me diga O game Tá funcionando Perfeitamente Né Tem uma boa Jogabilidade Ó Meu Deus Bom Mas Ainda o FIFA Pra mim O FIFA 16 Tá com gráfico Melhor Só que o FIFA Né galera Ele Praticamente Assim Ele não funciona Em qualquer Smartphone Né Ele já O FIFA Já tá mais Graficamente Pesado Né Por enquanto Ele só tá Funcionando Em alguns Aparelhos Por exemplo Aqui Eu só consegui Rodar ele Nesse Galaxy Tab Aqui Que é o Tab 4 Ele tá rodando Perfeitamente Bom galera Então é isso Tô finalizando O vídeo por aqui Porque senão Esse aqui Vai começar A virar uma Gameplay Então é isso galera Quem quiser Instalar A videoaula Tá aí Espero que você Deixe seu like Adicione Os favoritos E divulgue Pra galera Nas redes sociais Que curte o PES Tem gente que não gosta Do FIFA E gosta de jogar o PES Então é isso galera Eu vou finalizando O vídeo por aqui E é isso aí galera Valeu Fui